De cada riso e dor, de cada espinho e flor Construa a graça do meu Senhor Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão Construa o templo do coração Cada dia que vem, cada dia que vai Ergo em minha casa de meu Pai Amém 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 De cada riso e dor, de cada espinho e flor Construa a graça do meu Senhor O que o mundo abandonou de cada pedra do chão Mostrou o templo do coração A cada dia que vem, a cada dia que vai Erro em mim a casa de meu pai Em cada dia que vem, em cada dia que vai Erro em mim a casa de meu pai Em cada dia que vem, em cada dia que vai Em cada dia que vem, em cada dia que vai Erro em mim a casa de meu pai Erro em mim a casa de meu pai Erro em mim a casa de meu pai E aí